Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Tchau, Deu pra ti, Baixo Astral.